Oi família Budi Ganga, tá tudo bem com vocês? Oi, estão gravando o Roblox, mamãe tá aqui, fala irmã! Oi família Budi Ganga, hoje nós vamos jogar do... Palhaço, o palhaço... O palhaço assustador, acho que é desse do Ronald McDonald's Aham, aquele lá... Eu vou começar... Vamos começar, ai Lucas, eu quero até ver, vamos ver... Peraí Lucas, até aqui ó, cadê você? Eu tô aqui? Você tá me vendo? Ah, tô Aqui ó, vem cá amigão Peraí, vou pegar uma motinha... Ai! O que? Ai, ai, ai! Corre! Você pode abaixar Ai, mas eu quero correr, eu tô com medo Lucas, corre lá, por aqui Tem uma coisa, eu ia te abaixar aqui Ai, eu vim pro lado de cá, Lucas Que? Vem, eu tô subindo as escadas, cadê você? Ai, tá, deve tá fechado Aqui ó Tá aberto? Ele tá atrás de você Ai! Sobe, sobe Ai, ai, não pra cá ó, pra cá Ai, 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 eu... Ele dá medo Ai, eu vou ir pro outro lado Aqui Lucas Eu vou ir pro outro E o palhaço? Ele tá com o eco Ele tá atrás de você? Ai, eu tô com medo Ai, corre Lucas Peraí, eu vou correr Vem pra cá Vem pra cá pra gente descer as escadas de novo Salve quem puder Salve quem puder Ele tá por aí Vem, vem Ai, pera, pera Fiquei preso Ai, fechou a porta aqui E agora? É quem me ajuda Deixa eu tentar te ajudar Peraí, amigão Ai, cadê você? Eu vou te salvar, Lucas Você subiu as escadas? Eu tô... Eu tinha subido Agora eu tô descendo Eu te perdi Tô perto do banheiro Banheiro? Ah, ele tá ali Oi Ele tá atrás de mim, Lucas Ele tava atrás Achei uma coisa Será que só tem nós dois? Ai, não Ah, não E daí é impossível Nossa Sete e dois Ele não quer me deixar nem procurar nada Eu tô... Ai, eu vou pegar Ai, me pegou Ai, não, não pegou Não pegou, não pegou Consegui escapar Ai, que emoção Eu tô com o martelo Tá, Lucas Enquanto eu tô distraindo ele Ele vai tentar achar a saída, Lucas Peraí, eu abaixei pra ver se ele tá aqui Isso, eu vou ver Tem mais gente que no jogo Você achou uma pessoa? Ai, ele tá atrás de mim Você achou uma pessoa aí? Achei Ah Mas ele tá... Ai, eu te achei, ó Onde? Ai, achei uma chave Ah, atrás de mim Ah Ele vai me pegar Ai, me pegou Não, seu palhaço Ah, seu nome apareceu Ela em Vasconcelos Aham Ele me pegou Deixa eu te procurar, Lucas Te achei Você tá pressa? Tem um menino verde em cor da minha cor Eu acho que só tá você e esse menino verde agora Vê aí se tá nós dois É, só vocês dois Ai Ai, corre, Lucas Esse palhaço tá muito esperto Eu não se dava pra fechar na cara dele Verdade Ah, não Ai Ah Aqui, aqui Matheus Isso, 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 isso Vai Conseguiu? Eu vou alguma coisa Corre, então, corre Ele deve estar atrás de você Onde você tá atrás de você? Eu vou pegar alguma coisa Ah, ele Ele quer Uma pimenta, eu Ah É? Manzal, eu Ah Vai ficar pra depois, moço Vai ficar pra depois Ai, ele tá atrás de mim Ô, menininho Palhaço tá atrás de você? Aham Menininho, cadê você? Essa é minha última esperança Ih, essa madeira, Lucas Você tá com ela na mão? Não sei Deve ser pra pôr em cima, não? Olha que eu abri a porta e Me deu uma madeira Pera, eu vou xibrar ele Olha, tem alguma coisa ali, ó Ali em cima, ali, ó Pera, eu tô xibrando ele Ai, não Ele tá aqui, não? Acho que ele tá aí, não Ele sabia que eu tinha xibrado ele Ah, não dá pra me ver o palhaço Ai, ele tá atrás de você Ai, não Pode correr Pode correr Ai, nossa Desse jeito fica muito difícil Conseguir arranjar Ai, Lucas Vai, Lucas Ai, a gente pegou Nossa Tempo Ainda o menino tá chacando Tá Mas ele tá atrás de você Sai, seu palhaço Intrometido Não dá xixi pra ele Mas ele é muito esperto Ele é mesmo Nossa Ai, por que ele não vai Lá dar pimenta Pra aquele senhor? Quem? O senhor que tava na mesa, olha lá, ó Vai atender ele Eu vou ir lá Aqui, ó Ah, tá Nossa Como que eu não fui aqui antes? Isso Conseguiu escapar dele Vamos ver Cuidado, hein, Lucas Se você tiver aí Ui O bom é que aparece uma luz Na hora que ele aparece, né Fica vindo o barulhinho Do sapato desse Nhoque, nhoque, nhoque Aham Parece uma Um chacaré Aham A hora que ele Vai, Lucas Levando daí, meu filho Pera, a hora que ele voltar Aqui, aí Ele já deve ter ido procurar O outro menino Ai, pera Levanta Tenho muito medo dele Eu aí Em uma porta E ele Aparece na minha filha Ai, dá um nervoso, né Uhum Coração quase Sai pela boca Aí, ó Tem alguma coisa ali, ó Azul aí, ó O que que é isso, azul? Ah, minha chave inglesa Chave inglesa Por que será que serve, hein? Pra abrir a porta lá? Pera, que eu vou Achei mais uma coisa Isso aí O que que é isso? Ah, é que já usou Lá em cima Então, e eu O negócio lá Você deixou lá no chão, hein? O que? A chave inglesa Já usou? A madeira Eu não sei A madeira E a chave inglesa A chave inglesa Olha o menino Tá lá em cima Tá lá em cima? Uhum Ah, a chave Eu vou perder, ó Ah, mas mesmo assim Corre dele Ou chega perto dele Na hora que tiver Quase acabando o tempo Você chega perto dele Ele vence Também a gente vence Se a gente ver a cara dele Sabe por que? Nós e eu Eu e Ele vão Eu e ele Vão ganhar Ah, mas se a gente Vão perder É, ganhar é perder Não tem de nada Mas tá bom O cara disse que Eu achei um esconde dele Ô, Lucas Vai lá atrás dele Vai atrás dele agora Já que tá perdendo Chega perto dele Cadê ele? Na hora que a gente quer ver Ele não aparece Cadê você, seu palhaço? Ele tá com vergonha Te aparecendo no vídeo Tá mesmo? Vem cá Que eu quero te ver Chega Ah, já pegou ele Vamos lá Vamos jogar mais uma rodada E foi muito legal Já vou escolher o mapa Vamos lá Vai, Lucas Você tá na prisão Eu sou um palhaço Sério? Sim Ah, Lucas Agora eu vou correr Nossa, que legal A minha roupinha de prisão Agora eu vou ter que procurar os negócios Pra eu achar alguma coisa aqui Vai, Lucas Pegando as pessoas Ai, você é palhaço É difícil? Vai, você tem que correr As pessoas Enquanto eu Vou ter que procurar a saída Eu tô com uma chavinha aqui Achei uma pessoa Vem cá Queria ser mais rápida Ele é devagar? É É uma lesma Ele pra mim Tava com roupa de prisão Ah, eu gosto quando o Lucas É meu companheiro Porque agora eu tô sozinha Eu vou ficar perdida Pra achar as coisas Eu achei uma chavinha vermelha Mas não sei nem pra onde ir Ha, ha, ha Eu vou pegar O Lucas tá pegando Mãe, mãe, ativinha Ah Posso pôr uma martíria Sério? Aham Ah, não acredito, Lucas Ó Vou pôr Ah, que legal É de boca É de quê? Minha martíria é de boca Ai, que legal Vou pegar uma Deixa eu ver Ah, tem uma chave aqui Eu vou ter que subir lá de novo Vem cá, vem cá Não, não Olha, eu achei Mãe, sabia se a gente ir Pega a pessoa e pode salvar ela? Ah, se você pegar alguém Eu posso tentar salvar ela? Mas como eu salvou ela? É, pensa pegar algum Incretiente Você pegou um? Ah, tô vendo sua armadilha aqui, ó É de boca, não é? Deixa eu ver Cadê você? Eu te vi aqui, Lucas Eu vou pôr mais uma armadilha aqui Não me pega, Lucas Vou pôr uma armadilha em todo o Lucas Ah, e não vale Ei, seu palhaço Deixa eu correr Eu vou pôr uma armadilha em você Pra você ficar Ah, eu vou correr do Lucas Oh, mãe Sabe o que eu descobri? Minha marreta é tipo aquela marreta de doce É tipo a marreta do Chapolin, Colorado? É tipo Você já viu do Chapolin? Aham, mas isso é tipo aquela bala de morango Hum Ah, ó quem ficou preso na minha armadilha Ficou? Como você sabe? Quase que eu vi Ah, tá Ai, eu tô tentando passar pelo tanto de ver Acho que eu tô precisando emagrecer Ah, não Eu custei sumir pra pegar a chavinha e deixar a chave errada Que raiva Quem ficou preso na minha armadilha? Ah, lembrei Um menininho Gente, minha chave, isso é difícil Ó, minha armadilha não acaba Não? Não Você pode jogar um monte Aham Ai, deixa eu ver aqui Deixa eu ver Tô tentando achar Ó, tem uma, duas, três, quatro aqui Quatro? Quatro Ixi, quem será que... Deixa eu ver Ai, eu te vi Já achei uma Quem será que vai ganhar esse jogo? Gente, será que é... Ah, você deixou uma armadilha aqui Será que é o Lucas? Ou será que é a mamãe do Lucas? Tomara que sou eu Ai, eu queria ter virado palhaço Porque eu não tô achando nada Prefiro ser o palhaço O palhaço é bem legal Ô, mãe Ah, tá aí aqui em cima Ó, mãe Tô mais assarado Eu ia pegar... Eu peguei um dos dois meninos Eu não sei Hum Ó, aqui a chave é azul Ah, não Ah, não Isso Ô, gente Não pode entrar nesse chocumão Não Que raiva Toda hora que eu pego a chave azul Ela sai Ó, mãe Ah, não Mãe, você não acredita? Ah Me deu raio Te deu raio, menino? Aham Tem como? Aham Agora eu fiquei... Agora eu fiquei... Desmalhado Até que enfim Abri uma porta Aham Aham Ô, mãe Ah Me fala onde tá essa porta Quero ganhar Ah, tem umas arminhas aqui Acha que dá pra pegar? Não, não dá não Eu não sei Ainda você tá chocando? Eu tô, ui Você não me pegou, não Então como você... Ah, você falou Uma porta que não é de fuxil Não Eu consegui abrir pelo menos um Que eu nunca consigo abrir Até que enfim Eu achei mais uma chave Ah, não peguei Ah, não Ah, não, menino O quê? Ah, não O menino me deu raio Eu vou pegar esse verde aqui agora Pega ele, Lucas Isso mesmo Mãe Ah Só porque eu não posso fazer Ah Não posso pular Por quê? Porque a gente pegou? Não, eu não posso pular Não sei por quê Ué, Lucas Será que ainda eu posso abaixar? Deixa eu ver Eu não sei onde é a saída aqui dessa cadeia Ah, eu tô te vendo Deixa eu correr do Lucas Ah, não Ah, não O quê? Eles punham a matilha aqui Eu punho a matilha aqui Eles não ficam pra isso Não vale O Lucas tem que... Ó, eu tô torcendo pro Lucas pegar os outros Menos Menos eu E eu ganhar Ó, agora não é brincadeira Eu não sei nem onde é a saída Saída? É, pra me escapar Onde eu vou escapar? Eu também nem sei onde que é essa porta Também não Tá complicado A cadeia tá bem difícil Ah, deve ser por aqui, né? Não, não Por aqui não Eu tô com uma chave amarela Mas não a chave Ô, Lucas, você achou a porta amarela? Não Se você achar, você me avisa, hein? Eu acho que é a chave amarela Ó, tem duas meninas Ó, tem duas pessoas aqui comigo Ele me deu uma chave amarela Cadê o meu dinheiro, moço? Ele te deu? Uma chave amarela Não, eu dei o dinheiro pra ele Agora eu não sou um tamanho Uai Era pra ele me vender alguma coisa, não Oi Achei a porta amarela Aonde tá? Tá em algum lugar? Não, me fala Tá no mapa Não, me fala, parceiro Eu não sei onde que tá Então como você tá falando O tempo tá acabando E eu preciso abrir essas portas Pra fugir daqui Perdi Agora é seu fim Que você tá muito chato com essa amarela Tem que conseguir pegar ele, Lucas Eu esqueci até por onde eu subo Não sei onde subir Deixa eu ver Cadê você? Ah, tá, achei a escada Vocês vão perder mesmo? Quatro minutos Ah, não, não vou, Lucas Eu não desisto nunca Nunca Tá sem saída, né? Você pegou alguém? Ah, não, ah, não O buraquinho Ah, eu precisava O buraquinho O buraquinho ajudou ele Ah, ele estava sem saída Ah, tem pessoas presas Mãe Aham Eu peguei alguém? Não, dentro da cadeia Não, quando que eu pego Fica presa Ah, tá Aí tá lá um computadorzinho Será que eu preciso hackear um computador? Eu acho que sim Mas eu nem sei aonde é Você sabe, né, Lucas? Não sei Ah, vocês vão perder? Onde eu acho o computador? Eu posso achar onde que ele tá? Aonde? Ah, tá Tem uma salinha aqui, ó Ah, eu vou perder Olha só o minutos Ó, deixa eu ver Ih, não Não é que não Ó Vocês vão perder Não, eu não vou Cadê você, Lucas? Você tá em cima? Quando que eu vou aproveitando? Eu vou te procurar Cadê você? Quando você se aprov... Eu tô em algum lugar do mapa Ah, isso eu sei, né, Lucas? Deixa eu ver Eu tô antes de comprar o computador hackeia Aonde? Não sei Ó, Lucas, me fala 6, 5, 4, 3, 2, 1 Eu só consegui abrir uma ponta Ó, Lucas, aqui, ó Lucas, você tá com o marretão Acabou Acabou Vamos fazer o último Vermelho Ah, já foi Já foi? Já foi Ah, o palhaço Será que sou eu? Quem será que é o palhaço? Pode ser Tomara que é você Ai, que palhaço Gente, ele é muito grande Eu não vou dar skip É, que ele cuspiu um hambúrgui Eu não vou dar skip, não Que eu quero ver Ele cuspiu um hambúrgui, seu porquinho Ah, coitado do menino Eu vou salvar todos vocês Nossa, tem mais dois? Aham Nossa Ai Seu palhaço, não adianta rir Porque eu vou salvar todos Eu vou Eu dei skip louco Aí já começou Você é o palhaço, Lucas, não, né? Não Ah, ele tá atrás de mim Sai daqui, seu palhaço, assustador Depois ele pega o sete primeiro Ai, e a porta fechada Mãe Mãe Ah, pulei Mãe Ah, você já me pegou? Já? Já Ah, mãe Ah, não Mãe Tô com a chave inglesa Você tá com a chave inglesa? Aham, vou pegar essa coisa Tenta escapar, Lucas Mãe Não acredita Eu vi ele e ele não me viu Não Ele foi atrás de mim Não valeu, não valeu Ah Eu tava tão empenhada em jogar e ganhar e vencer Aham Ai, tô Eu tenho medo dele aparecer aqui na minha frente Ah, Lucas Ai, foi de pequenos Não falo isso Ai, ele foi pecar mesmo Por pouco Por pouco Gente, vocês viram por pouco Ai, até me assustei Lucas Quase que ele te pegou Você foi muito esperto, Lucas Gostei, hein, Lucas Ai, ai, ai Tem alguma coisa aí Vai na porta ali Que tem que... Ah, tá Ele abriu A menina abriu aí, ó O que que tem aí? Ai, não Palhaço não Ou palhaço não Não sei Isso aí é um parquinho? Ah, é um playground Que legal Ele vai vir desse lado ou desse Aí eu vou encanar ele Ó, tem que tá vindo Eu tô ouvindo o barulho Ah Te pegou Por que você não tinha me avisado? Que pena não vi, Lucas Ah, que pena Fomos pegos de novo, né, Lucas? Então Deixem o like E se inscrevam No canal Isso mesmo Tchau, galera Budiganga Até o próximo vídeo Tchau Família Budiganga Não, palhaço Não me pegue, senhor palhaço Eu vou te pegar Ai Tchau Budigangas Tchau 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 Obrigado.